Fala amigos e amigas do canal, vocês sabem a nova febre do momento, do bichuque, eu acho que é isso, né? É, então, o que é do bichuque? A gente vai mostrar ele pra vocês, solta aí pra vocês verem. Agora, o que a gente vai precisar, né, Nicolás? O que a gente vai precisar? Do bate-bate, pra fazer o bichuque caseiro, da tesoura, precisar de um adulto e de uma... Isso aqui é de crachá, ó. Não é do cabelo não, é um pau silêncio. Então, vai precisar de um... vai de crachá, bate-bate e uma tesoura, pra fazer o bichuque caseiro. O que você vai fazer? Você vai ter que cortar ele um pau mais ou menos, tirar essa cordinha aqui, ó. Tirar a cordinha, pegar essa cordinha aqui. E colocar o... a cordinha do crachá nele. Aí a gente vai fazer aqui o processo e vamos mostrar como que fica pra fazer os... os movimentos, tá? Valeu, e se gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal. Valeu! Tchau! 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 Tchau!